E ainda falando em saúde, amanhã é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Mas comer bem, da maneira correta, está longe de ser uma realidade no Brasil e no mundo. Um estudo feito pelo Unicef alerta que 8 em cada 10 crianças não comem o suficiente para desenvolver bem o cérebro. Olhando assim, dá até gosto de ver o Maurício e a Milena almoçando. Ai, que bocão gostoso! É que hoje o cardápio é o preferido dos gêmeos. Quando não tem macarrão com carne moída, a mãe tem que disfarçar os legumes e as verduras no prato da filha para ela se alimentar bem. Eu deixo bem pequenininho, bem raladinho no arroz ou na carne. Com o Maurício, a história é outra. O que colocar, ele gosta de salada, de verdura, ele come bem. A Maria faz questão de garantir que as crianças comam todos os dias frutas, verduras e proteínas, como a carne, por exemplo. Além do leite, claro. Mas o levantamento do Unicef mostra que menos de um terço das crianças do mundo inteiro, com idade entre 6 meses e 2 anos, consomem esse tipo de dieta variada, com 4 grupos ou mais de alimentos, o que pode provocar uma grave deficiência de vitaminas e minerais. Segundo o Unicef, os bebês têm necessidade de nutrientes maior que em qualquer outra fase da vida. Isso porque o corpo ainda está em desenvolvimento. Por não receber a quantidade nem a qualidade de alimentos ideais, a criança corre riscos de desenvolver problemas físicos e mentais irreversíveis. O preço que se paga é que você tem crianças com uma má formação e uma involução neurológica abaixo do limite de competência que elas teriam. A introdução tardia de alimentos sólidos é um dos grandes problemas. Um em cada cinco bebês não recebe qualquer tipo de alimento, além do leite, até os 11 meses de idade. O correto é a partir dos seis meses incluir mais nutrientes na dieta. Não assuma na primeira resposta do seu filho, que eu não gosto dessa fruta, desse legume, dessa verdura, na primeira vez. Ofereça pelo menos dez vezes e consuma na frente dele.